Sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa atividade síncrona do dia 7 de julho. Como nós temos a metodologia da sala de aula invertida, estou aqui a aguardar. Nós temos o mesmo material, os mesmos vídeos, a mesma apresentação e os conceitos semelhantes aos da aula passada para poder aprofundar hoje. Até porque nós vimos que houve algumas dúvidas, alguns de vocês ainda estão confusos para entender conceitos como, por exemplo, reciclo, bypass, apurga. Então eu gostaria de receber as perguntas que vocês realmente se colocassem agora. Alguma dúvida, algum problema? Vamos, pessoal. A aula já começou. Ninguém tem nada a dizer? Por que está todo mundo tão quieto hoje? Já olharam a avaliação continuada que tem que entregar na sexta-feira? Agora já começa um perfil um pouco mais de engenheiro, né? Você vai encaixar o volume se você precisar, Mariana. Nem todas as variáveis que são dadas têm que ser usadas, mas se elas forem especificadas não tem problema, né? Porque ela aparece na lista de variáveis, aparece na lista de especificações, não precisa de equação para elas, não é? Mas aí você vai ver isso depois. Vai ver em cada situação que algumas vezes, por exemplo, se você tiver um reator, o que seria o volume? O volume de fluido lá dentro, né? Não existe a cúmula, mas você tem o volume lá dentro, não é? Já estava cheio lá o material. O volume está preenchido até um determinado valor. Significa que esse volume não vai variar com o tempo. Por isso que é regime permanente. Mas que você tem lá dentro mistura e que você tem lá dentro algumas coisas que estão bonitinhas sem variar com o tempo e que depois elas podem passar a variar com o tempo. Mesmo que o volume não varie, mesmo que a massa global não varie, o que garante que é possível chegar a um novo regime permanente se você perturbar este, você precisa ter o volume, tá? Então você vai precisar de volume onde? Quando você tiver um reator. Você vai precisar de volume quando você tiver o regime transiente, porque aí o termo de acúmulo necessariamente vai precisar do volume. Agora, como é regime permanente, você fica tranquila porque essa parte aí nem vai ser tão grave, tão crítica assim, tá ok? Algumas pessoas me mandaram mensagem também questionando muito assim Ah, ainda estou com muita dúvida para verificar os graus de liberdade. Como a gente conversou na aula passada, a verificação, se o problema está bem posto, principalmente na fase em que vocês estão, ela é fundamental para vocês terem a confiança de que vão chegar na solução, de que vão conseguir resolver o problema. Então não tem que ficar intimidado disso e não tem muito o que fazer e inventar, né? Você faz a lista de variáveis, depois você coloca a sua lista de especificações e aí pensa quantas equações linearmente independentes vocês vão precisar, correto? Com essa questão das equações linearmente independentes é que vocês vão ver se estão com problema bem posto ou não. Se não deu problema bem posto, tem que verificar se não tem variável de menos, se não tem especificação de mais, se não tem equação que não é linearmente independente, tudo isso. Talvez seja interessante a gente pegar o problema avaliação continuada da semana passada, que já é um pouquinho maiorzinha, claro que eu não vou dar cola da avaliação continuada de hoje, vocês é que vão colocar os conceitos em prática aí, mas nós podemos pegar a avaliação da aula passada e fazer de novo, chegar a um problema bem posto. E aí vocês veriam ou verão como é que é mais simples de resolver, tudo bem? Pode ser assim? Alguém fala comigo, pelo amor de Deus? Eu estou numa sala só com o espírito desencarnado? Não, né? Tá, então vamos nós aqui. Deixa eu entrar com o compartilhamento de tela com vocês aqui, para a gente poder trabalhar. Olha, olha, estamos aqui. Deixa eu colocar isso em apresentação. Agora eu não vejo o chat, então vocês vão ter que me responder com o microfone. Todo mundo vê? Todo mundo vê aqui o nosso sistema da avaliação continuada passada, que era aquele tanque, o evaporador que misturava duas correntes? Sim, sim. Tá, o que a gente sabe da corrente 1? Ela só tem o quê? Ela só tem NASL mais água, né? A corrente 2, por sua vez, ela só tem KNO3 mais água, certo? A única corrente que é ternária aqui é a corrente 3, que tem NASL, tem o KNO3 e tem água. Não dá para tirar o solvente. A corrente 4 é a beleza, é a nossa querida aqui, que é só vapor d'água, só vapor de água, certo? É, professor, licença, rapidinho. Mas a W4, ela seria considerada uma purga? Aqui você não tem nem mais de um equipamento, né? Ela não é purga, ela é saída. Aham, tá. A purga, ela implica em você fazer uma retirada antes de chegar ao último equipamento. Geograficamente, na sua cabeça, você organiza, né? O primeiro equipamento é onde entra a minha carga, o último equipamento é onde vai sair o meu produto, mais ou menos assim. Não é sempre verdade isso, tá? Então, entenda, a purga é uma saída intermediária de material pouco relevante, né? Certamente, se o seu produto está saindo nessa corrente intermediária, ele não é purga. É o que aconteceu lá no nosso separador ternário, não é? Em que o sal que eu vou recuperar sai na corrente 6, não sai na corrente 9. A corrente 9 não é purga, por quê? Porque ela geograficamente está no final, está na saída, está no último equipamento. Entendeu agora? Quem que está falando comigo? Tuani. Oi, Tuani. Então, entendeu? Purga, ela tem duas características, material pouco relevante e saída intermediária, certo? Certo. Beleza. Esse sistema está a operar em regime permanente, concordam comigo? Está ali, eu coloquei o RP dentro do tanque, certo? Então, o que balanço a gente pode fazer aqui? Antes de mais nada, a gente vai fazer aquele percurso, antes de sair resolvendo, né? Nós vamos determinar o número de graus de liberdade. Para isso, eu vou ter que começar por onde? Pela minha lista de variáveis, certo? O sistema tem quantos componentes? O sistema. Não estou perguntando cada corrente. O sistema tem quantos componentes? Três. Três. Então, eu vou ter sempre a possibilidade de ter uma corrente e os seus três, né? Ômega 1, 1. Ômega 1, 2. Ômega 1, 3. A corrente W, 2. Ômega 2, 1. Ômega 2, 2. Ômega 2, 3. A corrente W, 3. Ômega 3, 1. Ômega 3, 2. Ômega 3, 3. A corrente W, 4, que a gente sabe que é pura, mas ômega 4, 1. Ômega 4, 2. Ômega 4, 3. E a gente tem ainda a nossa eficiência do evaporador, né? São as variáveis que a gente tem disponíveis aí, não é isso? As quatro correntes, as frações másticas correspondentes em cada corrente e a porcentagem lá de água evaporada. A minha eficiência do evaporador. Lembrando, algumas pessoas questionaram, Maurício Júnior também, a respeito disso. Gente, eficiência não tem a ver com o produto. Eficiência tem a ver com o equipamento. Entendam assim, a eficiência de um determinado equipamento é o quanto esse equipamento é capaz de cumprir o trabalho dele. Não é isso? Por exemplo, lá no separador ternário, qual era o trabalho do precipitador? Qual era o trabalho que o precipitador tinha que fazer lá no sistema ternário, no separador ternário? Precipitar o sal. Ele tinha que precipitar o sal. Então, a eficiência do precipitador é o quanto ele consegue precipitar de sal em relação a quanto de sal ele recebe. Não é isso? Aqui, a eficiência do evaporador, qual é o trabalho do evaporador? O que o evaporador tem que fazer? Evaporar. Evaporar a água. Evaporar toda a água. Isso. Então, a eficiência do evaporador é o quê? Quanto de água ele consegue evaporar em relação a quanto de água ele recebeu. Não é isso? É ou não é? Sim. Entendeu agora o conceito de eficiência? Essa eficiência está relacionada com o equipamento e não com uma espécie química qualquer que seja? Para tirar essa dúvida, para exorcizar essa dúvida logo de uma vez. Salvo engano, salvo eu tenha feito alguma bobagem aqui, vamos contar as nossas variáveis. Eu tenho as quatro correntes e para cada corrente eu tenho três frações. Então, vão ser 4 vezes 4, 16, mais o evaporador. Então, eu tenho 17. Espera aí, deixa eu apagar esse trem aqui que começou. Eu tenho 17 variáveis, certo? O que eu tenho de especificações? Quais são as minhas especificações? Hein, minha gente? O que eu conheço? Além disso aqui, além do que está na tabela, né? Tem coisas que não estão escritas no texto, mas elas estão ditas. Não é verdade? Quando você diz que o ômega 4, 3 é 1, necessariamente você está dizendo que o ômega 4, 1 vale quanto? Zero. Zero, e que o ômega 4, 2 vale zero porque eu disse no enunciado que a corrente W4 só tem água, o que significa que as frações máximas dos outros componentes nesta corrente tem que ser igual a zero, certo? Então, eu dei três especificações com uma única frase. Vocês repararam isso no texto? Uma única frase trouxe três informações, trouxe três especificações? Deu para entender? Outra coisa que é dito lá no texto é que a corrente 1 só tem cloreto de sódio e água. Portanto, quanto vale o ômega 1, 2, que é a fração de nitrato na corrente 1? Zero. 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 Ah, mento, desculpa. Na corrente 2 eu só tenho nitrato e água. Portanto, quanto é que vale a fração de 2, 1? De cloreto nessa corrente? Zero. Zero. Não é isso? E aí a gente ainda disse, está ali dado, né? Que a eficiência da evaporação é de 70%, correto? Entenderam isso? Eu dei a vazão W1, eu dei a vazão W2, dei aquelas três frações ali e mais essas quatro que estão aqui embaixo. Então, por enquanto, vamos ver se a gente vai precisar de mexer mais alguma coisa. Nós temos o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mais quatro dez especificações, certo? Para eu ter número de graus de liberdade igual a zero, eu tenho número de variáveis menos o número de especificações menos o número de equações linearmente independentes, tem que ser igual a zero. Isso aqui é 17, não é? Isso aqui é 10 e isso aqui vai continuar sendo assim. Para garantir que eu tenho grau de liberdade zero, eu vou ter que fazer o quê? O número de equações linearmente independentes que eu vou procurar tem que ser igual a quanto? Sete. Sete. Não é isso? Sim ou não? Sim. Agora a gente tem que começar a pensar em equações. Equacionar. Oi? É, licença. O senhor sempre tem que contar a porcentagem de evaporação tanto nas variáveis quanto nas especificações? Mas ela não foi dada? Especificada ela foi. Se ela foi citada, ela é uma variável. Ela não tem como não aparecer aqui. Aqui ela não tem como não aparecer porque ela foi citada. E se ela foi informada o valor dela, ela também tem que aparecer nas especificações, não é verdade? O que são especificações, gente? Uma especificação pode não estar na lista de variáveis? Hein, gente? Sim. Não. De jeito nenhum. Nunca. Se você tem uma especificação que não está na lista de variáveis, é porque ela devia estar na lista de variáveis. Especificações são os valores conhecidos das variáveis. Entenderam isso agora? Uma especificação é uma variável, está lá na sua lista de variáveis, que você conhece o valor dela. A priori. Sem usar nenhuma equação. Sem fazer conta de cabeça. Deu para entender? Hein, gente? Entrou isso aí agora? Sim, professor. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos equacionar. Que tipo de equações a gente pode fazer? Eu posso fazer os balanços máximos, né? Vai ser o global. Como é que fica o nosso balanço global? W1 mais W2 menos W3 menos W4 igual a zero, porque está em regime permanente. Eu posso fazer o balanço de cloreto de sódio. E aí só entra cloreto de sódio na primeira, na corrente W1, né? Então, W1, ômega 1. Tem cloreto de sódio na corrente 2? Não. Tem na corrente 4? Não. Então, só sai na corrente 3. W3, ômega 3, 1 igual a zero. O que eu posso dizer a respeito do cloreto de sódio em termos conceituais? Por causa desta equação de balanço aqui. Ele é um quê? Dado de amarração. Componente de amarração. Componente de amarração aparece no balanço. Dado de amarração é uma equação extra. É uma equação que vem por fora, que vem por base em conceitos. Outros conceitos que não do balanço. Então, balanço de nitrato. Eu tenho o quê? Só entra nitrato na corrente 2. Então, W2, ômega 2, 2, menos W3, ômega 3, 2, igual a zero. E nitrato também é componente de amarração. Eu posso fazer o balanço de água. Estou colocando todas as equações possíveis, né? E aí agora não tem jeito, né? W1, ômega 1, 3, mais W2, ômega 2, 3, menos W3, ômega 3, 3, menos W4, ômega 4, 3, igual a zero. A água não é componente de amarração. Quatro equações de balanço. Que mais equações? Tem mais balanço para fazer? Não. Quais são as minhas restrições materiais? Aqui, eu tenho que a soma das frações em cada corrente tem que ser zero, né? Isso tem que ser 1. Ômega 1, 1, mais ômega 1, 2, mais ômega 1, 3, igual a 1. Ômega 2, 1, mais ômega 2, 2, mais ômega 2, 3, igual a 1. Ômega 3, 1, mais ômega 3, 2, mais ômega 3, 3, igual a 1. Ômega 4, 1, mais ômega 4, 2, mais ômega 4, 3, igual a 1. Aqui acontece a mesma coisa que aconteceu lá no problema ternário. Tem uma equação de restrição material que não serve para absolutamente nada, que já nasceu morta. Qual é? A da corrente 4. A da corrente 4. A gente vai ver isso depois, na hora que for fazer o cômputo, né? Agora, a gente tem um dado de amarração. Então, eu sei que a minha porcentagem de evaporação, né, de minha eficiência de evaporação é o quê? É a água evaporada dividido pela água fornecida, né, vezes 100. Certo? Não é isso? Como é que eu monto essa equação? Como é que eu estruturo essa equação? Eu vou tentar colocar todas as equações aqui, eu vou ter que usar um pedacinho lá de cima, tá? Então, olha só, como é que eu determino a vazão de água alimentada? Isso aqui vai ser igual a quê? É W1, ômega 1, 3, mais W2, ômega 2, 3, né? Só entra água na corrente 1, só entra água na corrente 2, não é isso? Então, como é que vai ficar a minha equação aqui? Eu vou ter, tá? A água evaporada vai ser o quê? A vazão de água evaporada, ela é igual a quê? Hein, gente? 70% do quê? Não, não. Ela é igual a quê? Você conhece. Onde é que está saindo a água evaporada? Na W4. É W4, ômega 4, 3. Pronto, é W4, ela inteira, é só água, não é isso? Então, como é que vai ficar aqui a nossa eficiência de evaporação? W4. Vai ser igual a W4, né? Dividido por W1, ômega 1, 1, mais W2, ômega 2, 1, não, 1, 3, 2, 3, vezes 100, não é isso? Mais uma equação, ó. E essa equação aqui nasceu do quê? Nasceu do dado de amarração. Isso aqui, ó, nasceu do dado de amarração. Quantas equações nós temos? Nós temos quatro equações de balanço, não é isso? Deixa eu ver aqui. Quatro equações de balanço, quatro restrições materiais, não é? E uma, um dado de amarração, que eu só vou marcar esse aqui, mas você sabe que a equação é lá de cima, certo? Opa, peraí, mas aí está dando nove equações. O que vai acontecer se eu considerar que as nove equações são linearmente independentes? O grau de liberdade não vai dar zero. Eu vou dar grau de liberdade negativo, não é? Eu vou estar com grau de liberdade menos dois. Não vai dar zero. O que isso significa? Eu esqueci de contar a variável? Não. Eu esqueci de contar especificações? Não. Então, a única coisa que eu preciso pensar aqui é o seguinte. Algumas dessas equações, na verdade, duas equações, eu tenho certeza, não são linearmente independentes ou não existem. Não é verdade? E aí é aquela moleza. Uma a gente já sabe, né? Uma a gente já tem certeza que não existe. Qual é? A restrição da vazão quatro. Hã? A restrição material da corrente quatro. A gente sabe que isso aqui é zero. A gente sabe que isso aqui é zero. E a gente sabe que isso aqui é um. Foi dado. Foi dito assim. Só tem água naquela corrente. Então, você não tem essa equação. Ela não faz parte. Aí, precisa fazer todo aquele malabarismo que eu já fiz no vídeo para saber qual é a outra equação que vocês vão jogar fora? Não. Qual será, então? A do balanço de água. Por quê? Porque, neste caso, que eu não tenho reação, a equação mais complicada, a equação que tem mais incógnitas é a da água. Na próxima aula, a gente já começa a ter reação. E ninguém vai usar balanço global. Aqui, como não tem reação, a gente mantém o balanço global e joga fora a equação da água, que também é complicada. Então, esta equação aqui da água vai ser descartada, porque ela não é linearmente independente das outras três equações de balanço e das três restrições materiais que sobraram. Deu para entender? Agora, como é que ficou o nosso sete de equações? Um sete de equações linearmente independentes. As três de balanço, né? W₁ mais W₂ menos W₃ menos W₄ igual a zero. W₁ menos W₃ 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 menos W ômega 3, 3 igual a 1. E aí, porcentagem evaporada, já vou dividir aqui, dividido por 100 é igual a W4 sobre W1, ômega 1, 1, 3 mais W2, ômega 2, 3, certo? As linhas 7 equações. Agora, como é que a gente resolve? Por onde a gente começa a resolver? Quais são as equações mais simples? Quem assistiu o vídeo tem que ter essa resposta na ponta da língua. Por onde que a a gente começou a resolver lá no vídeo? Pelas equações de restrição. Pelas equações de restrição. Porque, olha só, isso aqui é zero. Isso aqui é zero, não é? Então, daqui eu tiro que o ômega 1, 3 é igual a 1 menos o ômega 1, 1. Daqui eu tiro que o ômega 2, 3 é igual a 1 menos o ômega 2, 2, certo? Molezinha, fácil, fácil. Não é isso? Agora, me digam o seguinte, já que eu conheci isso aqui, já que eu consegui descobrir isso, não é? Quantas incógnitas passou até essa equação daqui, hein? Uma só. Só uma, só o W, 4. Então, desta equação aqui, a gente tira que W, 4 vai ser igual a porcentagem evaporada sobre 100 que multiplica W, 1, ômega 1, 3 mais W, 2, ômega 2, 3. Pronto! Olha só que legal! conseguir mais uma variável, não é? Das desconhecidas. Agora, olha lá para o balanço global. Qual é a única incógnita que sobrou no balanço global? W, 3. Só W, 3. Então, aqui do balanço global, a gente tira que W, 3 é igual a quê? W, 1 mais W, 2 menos W, 4. Certo? Mais uma variável conhecida. Ó! E agora, olha só, olha para cá, para essas equações aqui. Quantas incógnitas tem cada uma delas? Nesta daqui, da primeira. Só o ômega 3, 1, certo? Aqui, só o ômega 3, 2, certo? Então, quem é o ômega 3, 1? O ômega 3, 1 é W, 1 ômega 1, 1 dividido por W, 3. Quem é o ômega 3, 3, 2? É o W, 2 ômega 2, 2 dividido pelo W, 3. Não é? Mais duas variáveis conhecidas. Não é isso? Mais duas variáveis. Agora, olha para a última equação que a gente ainda não usou. É essa daqui. Quantas incógnitas ela tem? Uma. Só uma, né? A gente tira que o ômega 3, 3 é igual a 1 menos o ômega 3, 1 menos o ômega 3, 2. Pronto, resolveu. Entenderam agora? Perceberam que a gente precisa dos conceitos e não ficar decorando como é que resolve o exercício? Foi por causa dos conceitos que a gente conseguiu resolver todos os problemas. Mais alguém aí vai precisar tirar print de tela, alguma coisa assim? Posso sair do compartilhamento? Hein, gente? Bom, se ninguém responde, estou saindo. E agora, meu povo, qual dúvida vocês têm mais? Alguma questão mais a ser colocada sobre os conceitos desta aula de hoje? Ficaram dois exercícios de desafio para vocês, né? Aí é que eu vou ver se o pessoal que acha que aprende decorando como é que faz exercício aprendeu mesmo, não é? Porque, olha só, deixa eu compartilhar aqui outra vez. Mas antes, deixa eu chegar lá já na página certinha para não ficar esse monte de coisa aparecendo aqui no lugar. Todos os outros conceitos estão bem adquiridos, estão bem consolidados aí, vão saber usar, porque se não sabe o conceito, não sabe usar depois, não sabe resolver problema nenhum. Então, eu deixei lá no vídeo e deixei aí na apresentação para vocês também dois desafios. O mesmo problema com especificações diferentes. Estão vendo aqui, o exercício 2? Qual é a diferença do exercício 2 em relação ao exercício 1 do separador ternário? A vazão que o senhor dá é diferente? Isso, a única coisa que eu mudei, eu mudei umas especificações ali também das composições, né? Mas a única coisa diferente, ah, deixa eu colocar isso aqui em modo de apresentação. A única coisa diferente que a gente tem, é esta danada desta vazão aqui, que lá no primeiro problema eu fornecia para vocês W1, aqui agora eu estou dando W6. As equações vão mudar? Não. Não. Vocês vão continuar usando as mesmas 21 equações que a gente tem lá. O que que muda? A ordem como essas equações vão ser usadas, tá? Então, quem decora só sabe fazer daquele jeito. Quem entende vai resolver esse aqui com a mesma tranquilidade que resolveu o outro. E eu não vou corrigir. E eu não vou fazer aqui. Eu quero testar e para vocês também cabarem com esse diabo desse mito de que tem que ter muito exercício e tem que ter muito exemplo para resolver, porque se aparecer um exercício diferente daquele que vocês decoraram, vocês não vão saber resolver. Eu quero ver quem é que vai conseguir resolver esse problema com as mesmas equações, com a mesma facilidade que a gente resolveu no vídeo. A única coisa que muda aqui é a ordem como as equações vão ser usadas. A mesma coisa acontece com esse outro problema aqui. Eu agora, em vez de dar a eficiência lá no precipitador, eu dei a razão de reciclo no misturador 2. Eu disse isso aqui e dei o valor. E voltei a apresentar a vazão de alimentação em vez de dar a vazão W6 é de saída. As equações desse problema vão ser diferentes do problema 1? Hein, gente? Não. Não, né? Então, qual é a coisa que vai me dar? Qual é a única coisa que muda aqui? A ordem como a gente vai usar as 21 equações. As equações são exatamente essas que vocês estão vendo aí na tela. As mesmas no problema 1. A única diferença, a ordem que vocês vão usar. Aí é que eu quero ver os decoradores de exercício como é que eles vão passar perto. Então, aprendam os conceitos. Entendam cada conceito, cada mecanismo de solução e vocês sempre conseguirão resolver problemas. Se decorar exercício não vão conseguir resolver problemas. Tudo bem? Bom, isso era o que a gente tinha para trazer hoje. Eu quero saber se vocês têm mais alguma dúvida. professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Quem que está falando? Fernanda. Fernanda. Diga, Fernanda. O senhor, no meio dessa resolução desse primeiro... Na questão que parece com o primeiro desafio, o senhor fez um balanço na caixa preta. Só que eu não entendi muito bem como você fez isso. Fiz balanço na caixa preta? Não. Eu somei as equações de balanço global e das espécies para poder chegar àquilo que seria o balanço na caixa preta. Sem alterar o meu problema bem posto. Se você fizer o balanço nas unidades e fizer o problema no caixa preta, você não terá um problema bem posto. Você não terá zero grau de liberdade. Vai estar sobrando equação. Entendi. Então, não façam. Quando vocês tiverem múltiplas unidades, não façam o balanço caixa preta. Caixa preta é um negócio para uma unidade só. Ou quando você tem muitas unidades, mas você só quer saber o que entra e o que sai do sistema. Não quer saber as correntes intermediárias ali. Do contrário, jamais façam os balanços nas unidades. Ah, mas eu preciso de mais informação aqui. Vocês sempre terão a possibilidade de somar as equações nas unidades, as equações de balanço global somadas, as equações de balanço da espécie I somadas, elas vão resultar nos balanços em caixa preta, que você não precisa nem pensar que está fazendo balanço em caixa preta. Entendeu agora, Fernanda? Entendi, professor. Obrigada. É exatamente o slide anterior a esse aqui, esse que tem a cobrinha. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Ele não foi para lá. Estão vendo aqui? Eu não fiz balanço em caixa preta nenhum, Fernanda. Eu só mostrei para vocês que não precisa fazer. Não é isso? Aham. Então, a gente vai ter trabalho dobrado, vai ter trabalho multiplicado. Para quê? Vai se confundir com equações? Para quê? O ideal é você chegar no seu problema bem posto, porque se você chega num problema bem posto, você tem absoluta certeza que vai ter uma solução única do seu problema. E não mais do que uma solução. Tudo bem? Então, trabalhem os conceitos, gente. Está faltando essa percepção de que os conceitos são importantes. Vocês continuam? Alguns. Alguns. É claro que a gente tem algumas pessoas que já estão com um perfil mais maduro, com um perfil mais profissional, perfil de engenheiro que não está fazendo introdução em engenharia química para mostrar um boletim com nota azul e pedir aumento de mesada para a mãe, mas porque entende que introdução em engenharia química é o começo de uma carreira, é o começo das informações que a gente precisa para ter uma carreira decente. Então, esses que estão com essa postura mais madura estão trabalhando os conceitos. Não precisa usar os conceitos exatamente como o professor usa, mas sempre precisa usar os conceitos. E aí, não adianta dizer, mas agora... Esses dois desafios são um problema exatamente igual ao problema que já foi resolvido antes. Não tem desculpa de dizer que era mais difícil. E aí, eu deixo isso aí para vocês. Façam depois de fazer a avaliação continuada que é bem mais simples. A avaliação continuada vocês vão fazer o projeto original, vão descobrir qual é a eficiência. Ali, alguém que me perguntou sobre eficiência, ali a eficiência é variável, mas não é especificação, não é? Ela é uma das incógnitas, tanto na parte 1 quanto na parte 2. Acho que numa das partes lá é dada, na outra que tem que ser determinada. Então, isso é uma questão que vocês precisam, precisam entender. Lista de variáveis, lista de especificações, o que são especificações? As variáveis que eu conheço o valor. As variáveis cujos valores me foram dados, me foram fornecidos. E aí, eu vou buscar, então, o número de equações linearmente independentes que me permitam resolver isso. Se ninguém tem mais nenhuma questão, nós vamos fazer chamada. Posso fazer chamada? Então, vamos lá. Todo mundo abrindo o microfone aí para responder. A hora que responder já pode fechar, tá? Para evitar eco. Se bem que a turma de vocês está bom, Enzo. Então, você coloca, escreve assim, escreve, estou presente professor. Você já falou comigo aqui no chat para aparecer o seu estou presente professor no chat na hora que eu chamar o seu nome. Se você conseguir responder pelo áudio, melhor ainda. Tudo bem, filho? Tá ok. Então, vou fazer a chamada, hein? Camila Pereira. Presente, professor. Camila Farias. Presente. Douglas. Presente, professor. Esther. Presente, professor. Esther, visita ao laboratório e está de pé o convite ainda, tá? Fernanda. Obrigada. Presente. Gabriela, presente no chat. Renzo. Presente. Isso aí, conseguiu, viu? Igor, presente no chat. Isabela Quirino, presente no chat. Isabelle, Isabelle. Ah, nossa, quase que não dá pra ouvir. Jayane Clês. Presente. Jéssica. Jéssica. Faltou. Joana Favre. Presente. Jônatas. Presente. Jorge. Presente, professor. Luene. Presente, professor. Maria Clara. Presente. Maria Fernanda. Presente. Mariana. Presente no chat. Melk. Presente, professor. Milena. Ostejo. Presente no chat. Ele falou também. Natália. A Natália disse que ia faltar hoje. Na Raíssa. Presente no chat. Tuane. Presente, professor. E o Rei. Presente. Ok, meninos. Então, estou encerrando aqui. Podem começar a trabalhar já na avaliação continuada. Qualquer dúvida, até às 18 horas por e-mail, para eu poder ter tempo de responder para vocês. Porque a vida é intensa aqui, de um monte de coisas para corrigir, para editar. E esperem o vídeo lá para sexta-feira de tarde, tá? O vídeo desta live. Sim, quem está falando? Camila. Oi, Camila. Qual Camila? Farias. Diga. É para tirar as dúvidas. É só até hoje, às 6 horas ou amanhã, até às 6 horas. Hoje, até às 6 horas. Hoje. Tá? Nós estamos terminando, olha só, a aula. Presta atenção no que eu vou falar. A aula de vocês é de 10 a meio-dia, não é? Nós estamos terminando às 10 e 40. Vocês têm 1 hora e 20 ainda de aula de introdução para trabalhar na avaliação continuada e já tirar as dúvidas agora. E ter as dúvidas agora. Não dá para dizer assim, ah, o tempo para ter dúvida foi curto. Não foi. Eu estou dando 1 hora e 20 para vocês lerem a avaliação continuada, fazerem um rascunho dela e ver onde é que estão as dúvidas de vocês. Ele sempre é assim. Tá? E sempre é assim. Eu tenho que reclamar e que eu trabalho. Obrigada. Tá? Então, estou encerrando a aula aqui. Estou assistindo a aula e trabalhando. Eu acho que fez o carro. Eu vim reclamar uma vez. Reclamaram uma vez, há muito tempo atrás, para o coordenador. Nunca mais esquecer de ir lá. Não, ele é o coordenador. Deixei entrar essa gravação, só para a gente poder ter a edição, né? É muito interessante quando as pessoas não estão participando da aula de verdade. Tchau para vocês. Estou encerrando aqui. Tchau. 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 Tchau.